Eu acho que a discussão sobre se o carro elétrico é divertido ou não, essa parte já está superada, né? E, pô, esse tipo de propulsão, o carro elétrico combina demais com a proposta da Série 5. E temos aqui a i5, que é a Série 5 em sua versão elétrica, um carro incrível. E para quem é entusiasta desse carro, é ter a oportunidade de dirigi-lo, torna a experiência muito legal. Então vamos lá, vou te mostrar algumas curiosidades e depois a gente vai andar e mostrar a sensação de andar nessa nova geração que chega no Brasil por R$ 760 mil. Vamos lá! A nova geração do BMW Série 5, aqui expressada pelo i5, M60, cresceu. Ele ficou mais comprido, são mais de 5 metros de comprimento, ficou mais largo, ficou mais alto e tem impressionantes 2,99 metros de entre-eixos, medida fundamental para o conforto interno dos ocupantes. A frente também foi toda redesenhada, com destaque para a grade que não é vazada, é uma grade interiça, afinal, o motor elétrico dispensa uma refrigeração direta, como o motor a combustão. Nos para-choques, temos entradas de ar funcionais, que ajudam a melhorar a aerodinâmica, assim como a roda. A roda é pensada para diminuir o arrasto e também ter uma melhor aerodinâmica. Tudo isso para reduzir o consumo de energia das baterias. Temos elementos em LED no interior dos faróis, com elementos dispostos quase verticalmente para servirem de indicador de direção e luzes de direção diurna. As lanternas traseiras são horizontais, totalmente em LED, também reforçando a largura do modelo. Agora vamos falar do interior. Possui um número reduzido de botões. É um design futurista, mas a BMW não deixou de colocar os comandos principais, ainda de forma física, facilitando a operação deles. O painel de instrumentos e a central multimídia são compostos pelo BMW Curved Display. É uma tela curva de 12,3 polegadas. Na verdade, ela combina duas telas. Uma atrás do volante, o cluster de instrumentos, tem 12,3 polegadas. E a outra, a multimídia, 14,9 polegadas. A menor, a do painel de instrumentos, é totalmente programável. E a maior também, diversas funções, tudo o que se espera num carro desse, dá lá clara compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Pessoal, primeiro, antes de, de fato, falar da sensação de dirigir esse i5, eu vou te fazer aquele convite que se inscreva no canal, deixe seu like se você está curtindo, aciona o sininho para ser avisado toda vez se tiver um conteúdo novo postado por aqui. E se você acha legal, compartilhe com seus amigos, manda por WhatsApp, ajude a nos fortalecer, fortalecer o nosso trabalho. Agora, sobre o i5, cara, que carro legal. Eu sempre falo isso de carro elétrico, assim. Claro que você perde aquela questão sensorial de barulho, mas, você está num sedã grande, executivo, não tem uma proposta de ser um esportivo, embora entregue um desempenho, assim, irretocável. Mas não é a proposta. Então, você, com o motor elétrico, você consegue usufruir de tudo que ele tem de agradável, de comodidade, sem vibração, sem barulho. Enfim, a sensação do carro elétrico é muito agradável por isso. E a gente cai naquela de sempre também do desempenho do carro elétrico. A entrega imediata de força, de torque, torna a condução, assim, extremamente agradável. Qualquer pisadinha no acelerador responde, e aqui são 80 quilos de torque. Você tem noção? São mais de 80 quilos de torque. Você tem noção do que é isso? Um torque de caminhão num sedã? São 601 cavalos de potência. É um desempenho, assim, que você, quando acelera... Eu estava uma hora na carona, e o Clayton, meu amigo jornalista, lá do Última Marcha, acelerou. Meu celular quase voou lá pra trás, cara. Fui pego de surpresa, assim, é um tranco que é muito bom pra quem curte carro, assim. Eu abriria a mão. Se você falasse, você quer um carro seis cilindros, com menos potência e menos torque, ou esse aqui elétrico? Cara, eu vou no elétrico. Entendeu? Pra você ter que sacar qual que é a pegada. E, claro, tem todo aquele... Tudo que é um carro BMW, costuma oferecer uma redireção muito afiada. Isso não se perdeu no elétrico. Às vezes, quando você passa por um carro elétrico, você perde aquela sensibilidade do freio, por exemplo. A direção, às vezes, fica... Ah, foi uma direção elétrica que não te entrega tanto feedback. Mas isso tudo está preservado aqui no i5 M60. Com alguns detalhes que tornam isso tudo ainda mais interessante. Por exemplo, o carro elétrico não tem marcha. Mas esse aqui, ele tem essa borboleta atrás do volante, a tecla Boost, que te entrega todo esse desempenho, esses números que eu te falei, de forma instantânea por dez segundos, com uma contagem regressiva aqui no painel. Vou fazer uma gracinha aqui, ó. Vou te mostrar. Deixa o carro da frente dar uma distanciada. Não vou fazer nada que contrarie a legislação. Não vou passar do limite, mas, para vocês terem uma ideia, não sei se a câmera vai conseguir captar tudo isso. Meus amigos, eu comentei também, não sei se vocês viram aquele filme Homem de Preto, quando o Will Smith toca na tecla que o carro velho do cara vira do colega dele vira um foguete. É a mesma coisa. Ainda mais com esse barulho. Engraçado, porque quando eu vi no... Quando a BMW apresentou... Ah, o Hans Zimmer, porra! Foi chamado para fazer o barulho. Falei, cara, que coisa ridícula. Não é possível. Aí você vê o barulho em vídeo, você fala, hum, que trenzinho. Tipo assim, coxinha de jaca, tem a manha? Não existe. Mas quando você dirige, o barulho de motor dá uma sensação legal. E tem uma curiosidade muito interessante. Você muda nos modos de condução aqui, eu vou mostrar. São diversos modos. E a gente já até falou disso. Tem aqui o Expressive, que é meio uma obra de arte. Ele fica com um sonzinho, assim, de uma orquestra no fundo. Então, quando você acelera, olha que interessante. Vou acelerar. Segura o celular aí, Cleio. Parece aquele quando o cinema, o filme vai começar, lá. Ah, suave! Pô, muito legal, cara. Eu achei muito legal. É uma curtição diferente do carro a combustão. Bom, mas tem sua graça. Deve ter gente me xingando aí, mas, pô, vocês têm que dirigir antes de xingar. Se você dirigir, aí você tem o direito de me xingar. Sem dirigir, você não vai me xingar. Pode comentar aí o que você está achando disso tudo. Ainda falando de desempenho, são dois motores elétricos, que as potências não se somam. O de trás é mais potente, para não perder aquela característica de BMW, de tração traseira, embora que a tração seja integral. Outro ponto curioso desse carro é que a mesma plataforma foi desenvolvida tanto para o modelo a combustão, quanto para o híbrido, quanto para o elétrico. Então, a gente tem o túnel central, por exemplo, aqui, que no modelo a combustão passa o cardan. Aqui, a BMW aproveitou para colocar mais bateria, mas prejudica o espaço interno. A gente tem um espaço bom para quatro ocupantes. Claro, todo o mimo que um BMW tem. Isso aqui no painel não é imitação de fibra de carbono, é fibra de carbono de verdade. E ele tem um esquema muito interessante que você não vê a saída de ar. Ela fica embutida. Você não vê, não tem mais aquelas gradezinhas. Não tem, acabou. Aqui fica tudo embutido. E tem também uma espécie de cristal, aqui no acabamento, que muda de cor de acordo com a performance. Você liga o pisca-alerta, ela pisca junto. Aquela iluminação em LED que alguns carros têm no interior, aqui já está em um outro patamar. Agora a pergunta é, vale os 760 mil reais, quase um milhão de reais? É difícil você falar o que vale, o que não vale. Aí vão falar, já tem carro concorrente, BYD-SEO, mais barato que entrega o mesmo desempenho. Entrega o mesmo desempenho. Vai atender muita gente? Vai, que está procurando. Mas tem gente que ainda gosta de se apegar às tradições. Algo que um BMW, um outro carro premium, um alemão, ainda tem esse status a mais. Não estou discutindo nem a questão da qualidade dos produtos. Eu estou falando de tradição. É difícil você se inserir nesse mercado. Aconteceu já da Volkswagen, tentar oferecer um sedã premium para concorrer com o Série 5, classe E, não deu certo. A Mercedes já tentou se inserir no segmento onde o Rolls-Royce está. Não deu certo. A fracassada lá, a tentativa com a Maybach. Mas, nesse segmento, pesa muito essa tradição da marca. Em termos de desempenho, de acabamento, aqui você tem tudo o que a BMW tem de melhor. É o flagship da marca. É onde ela coloca as suas principais novidades. É um carro afiadíssimo, delicioso de guiar, muito divertido. Então, não vem com o lero-lero de carro elétrico. É chato. Não, não é chato. A bateria tem capacidade de 81,2 kWh. E, de acordo com o ciclo do Inmetro, um dos mais rígidos aí, o i5 M60 chega a até 391 km de alcance. E ainda tem a função Max Range, que pode aumentar a autonomia em até 25%. Claro, limitando a potência, a velocidade e desativando algumas funções de conforto. Você curtiu esse vídeo? Deixa seu like. E se você quer saber mais do BMW i5, o i5, o i60, dos seus principais concorrentes, dicas de manutenção, dicas de legislação, quer saber sobre bicicleta, caminhão, moto, vai lá no autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho